Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tô aqui pra tentar manter a média de um vídeo por dia, assim, desde que eu voltei de férias. A gente vai completar o terceiro dia seguido com um vídeo. E tentar sempre postar um videozinho, um questionamento, uma teoria, uma tese. E o de hoje é que eu fiquei muito pensando, assim, que o Atlético, a diretoria, os próprios jogadores vem sofrendo muitas críticas, mas por uma certa decepção da torcida em relação ao mercado da bola, que esperava não grandes contratações, contratações de medalhão, mas um Atlético mais ativo, um Atlético indo atrás de jogadores jovens, destaque jovens, e viu muita gente ser especulada, o Atlético consultar muita gente, como foi com o Matheusinho, como foi com o Iveraldo, como foi com outros jogadores, e chegou na hora H. Por enquanto só tem dois reforços oficiais, né? O Fernando Canezinho e o Carlos Eduardo, além de toda a questão do técnico, que foi difícil, vários nomes especulados. E um cara que não tinha tanta aprovação da torcida, que era o Dorival Júnior, acabou fechando. Mas o questionamento de hoje é assim, tá tudo errado mesmo? O Atlético vai fazer um 2020 complicado? Por enquanto eu não vou contar com saídas, porque elas não aconteceram. Isso é um fato. Podem acontecer? Podem acontecer. Bruno, Nicão, principalmente, aquelas que são os nomes que são mais ventilados, Bruno para o futebol europeu, e o menino Michael, o Nicão, para o futebol álido, podem acontecer. Mas se você parar para pensar, vou começar do começo assim, hoje o Atlético montou uma estrutura de aspirantes e base muito sólida, que consegue suprir necessidades do time titular. Vou falar que consegue suprir todas essas necessidades? Acho que não. Mas consegue suprir algumas. Consegue fornecer para o time principal jogadores importantes. Isso vem acontecendo todo esse período de conquistas do Atlético. Em 2018 já aconteceu isso com o Santos, com o Bruno Guimarães, Léo Pereira, Renan Lodi. Em 2019, jogadores não tiveram tanto destaque, porque essa geração é realmente uma geração completamente diferenciada. Mas se você parar para pensar, Vitinho, Halter, Eric, Kelvin, todos foram jogadores com certa importância ao longo do ano. Vitinho conquistou pontos importantes para o Atlético no Campeonato Brasileiro. O Kelvin, porra, assumiu uma semifinal de Copa do Brasil, jogando que nem gente grande, porra, atuando, demonstrando que as críticas ao Jonathan foram justas durante todo o ano, que um garoto chegou lá, um piacho chegou lá e desempenhou melhor que ele. O Eric também, sempre que entrou, foi bem. Então você tem um time sub-20, que vem fazendo um papel legal na Copinha. O Jajá vem jogando muito assim. O Bruno Leite também vem fazendo seu papel. O Iago são, acho que para mim, os principais destaques. A gente tem o Lampatrick, que é o mais joia, foi campeão com a seleção sub-17. Agora, pensando já no time de aspirantes. Você tem, já Anderson, você tem, enfim, Bocelli, você tem Bissoli, você tem o Léo Gomes, que chegou do Vitória, Fornari, o Léo Simas. Você tem jogadores, até em posições carentes, que hoje o Atlético precisa, que podem ser, peças podem ser colocadas ali, não sendo contratadas, mas vindo do time de aspirantes. Esse é o primeiro ponto, que eu acho que mostra que não está tudo errado. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O Atlético, talvez o Flamengo, talvez o Palmeiras, são poucos times que podem resolver problemas, não indo no mercado, mas sendo em casa mesmo, buscando ali, porque demorou para construir uma base, um time de aspirantes sólido. Mas conseguiu, e essa jornada no Paranaense, essa disputa do Paranaense com esse time alternativo, ainda dá mais cancha para esses garotos chegarem mais prontos ainda. Beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo, o Atlético vem de uma preparação muito legal. A gente fala sobre calendário brasileiro, a gente discute calendário brasileiro, mas o Atlético conseguiu transformar o calendário nele, em algo mais atrativo do que o próprio calendário brasileiro, o que a própria CBF permite. Nesse torneio de verão aí, o Atlético vai ter um nível de disputa muito alto, com um nível de disputa talvez maior que algumas competições que ele vai disputar em 2020. O Atlético vai ter Supercopa do Brasil, o Atlético vai ter Copa do Brasil, o Atlético vai ter Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ter Libertadores, e o Atlético vai ter o estadual que vai jogar com o time de aspirantes. Então, ou seja, o nível de disputa do Atlético é o maior possível. Sim, se você pegar para comparar, é gol do Flamengo, que ganhou tudo ano passado. Então, não, o Flamengo tem a Copa Sul-Americana, que o Atlético não tem. Mas é pau a pau ali o calendário. Mas o que eu falo é, o Atlético começando esse ano, disputando com o Racing, disputando com o Boca, pegando jogos realmente complicados, jogos que se você pegar uma Libertadores você vai lamentar muito, eu acho também, é uma grande preparação para esses jogadores que estão chegando. O Carlos Eduardo, o Marquês Gabriel está vindo aí, o Canezinho, e os próprios jogadores que vão subir. Por exemplo, a gente já conta com o Matheus Anjos no elenco principal. Então, esse modelo de preparação do Atlético vem sendo muito legal também. E agora, para terminar, falando sobre os reforços. Houve uma quebra de expectativa, eu já falei isso no começo do vídeo, mas se você parar para pensar, são jogadores que podem sim ajudar. Não estão vindo só contratações, estão vindo reforços. Marquês Gabriel e Carlos Eduardo, os dois características são um pouco diferentes. O Marquês Gabriel mais construtor, o Carlos Eduardo mais agressivo, mais ou menos, as características de Rony e Nicão, que se completam, acho que dão mais opções para o Atlético, que em algum momento sofreu pela falta de opções na temporada. Porque o reserva imediato dos pontos era o Cirino, e o outro era o Vitinho, que é um jogador que ainda precisa de mais trato, precisa de mais carinho. Então, acho que o Atlético, começando a encher o seu elenco, em vez de trazer grandes peças, mostra também um pensamento nesse calendário longo, um pensamento nessa disputa. Sei que ainda faltam reforços, sei que o Atlético está lento no mercado, venho dando porrada na movimentação de mercado Atlético, desde 13 de dezembro, um post que eu fui muito xingado lá no Twitter, perfil de humor ficou retweetando, enfim, mas tinha convicção, porque o Atlético realmente demora. Mas agora que está correndo atrás do prejuízo, vem trazendo peças interessantes, vem trazendo peças para somar. Porque eu acho que isso é o grande desafio de um clube no mercado da bola. Não trazer só contratações, trazer reforços, trazer jogadores que podem deixar o seu grupo mais forte. E para finalizar, concordo que houve quebra de expectativa, a torcida imaginava alguém mais inovador, mais novo, com ideias mais, enfim, mirabolantes, mas falo sem o menor medo. Dorival Júnior é um cara que lida bem com a base. Dorival Júnior é um cara que recupera bem os jogadores. Isso falando especificamente dos reforços que vão vir, que não vem de boas temporadas, mas já jogaram muita bola, que o Marquês Gabriel e o Carlos Eduardo. Se vocês lembram, o Dorival pegou o Ricardo Oliveira, e o Ricardo Oliveira da noite fazia gol. O Ricardo Oliveira, que vinha sobre um contrato de produtividade, vinha sobre uma situação muito difícil da nossa volta para o Brasil, e com o Dorival rendeu bastante. Então, ele lida bem com a base, recupera bem os jogadores, tem um estilo de jogo ofensivo. Então, acho que apesar de ter acontecido essa quebra de expectativa, o Atlético acertou na escolha do técnico, o Atlético trouxe um cara que pode contribuir muito. Eu fiz um post lá no Twitter, eu vou botar aqui para vocês a quantidade de jogadores que despontaram no futebol europeu que o Dorival já trabalhou. É impressionante. Então, dá para criticar o Paulo André? Dá para criticar o Paulo André pra caramba, assim, essa demora. Dá para criticar o Petralha? Dá para criticar o Petralha? Dá para criticar essa demora no mercado? Dá para criticar o clube muito fechado nesse momento? Dá para criticar. O Atlético não é um clube que é imune a críticas. Eu entendo que esse período vem sendo difícil, esse período vem sendo de muitas quebras de expectativa. Mas o que eu venho trazer o questionamento e responder a minha versão é que também não está tudo errado. O Atlético tem seus acertos, tem uma espinha dorsal muito sólida com Santos, com Léo, com Thiago Heleno, com Bambu. Aí, na esquerda, você tem Márcio Azevedo, Adriano e o Abner. Na direita, você tem o Kelvin, sempre muito talentoso. Léo Simas, podendo descontar aí. Aí, no meio-campo, Wellington. Cittadini, Votesco e o Bruno. Eric. Na frente, Rony e Nicão. Enfim, existe um grupo já consolidado. Existem referências que foram formadas nessa trajetória do Atlético. E acho que, sendo bem composto esse grupo, com jogadores vindo da base, com jogadores destaques de campeonato estadual que o Atlético é bom ficar ligado, que é sempre importante, sempre despontam bons jogadores. Por exemplo, um jogador que o Atlético deixou passar foi o Luquinha, do Londrina. Se eu não me engano, foi o craque do último Paranense. Foi parar em Portugal e não está nem jogando. Mas é um jogador que me agrada bastante. Está no Portimonense, time do Jackson Martínez. Então, se o Atlético ficar ligado nessa montagem de elenco ao longo da temporada, já perdeu muito tempo. Isso é inevitável. Mas se ficar ligado, destaques da base, destaques dos aspirantes, um bom olheiro vigiando os campeonatos estaduais, não só os principais estaduais, o Michael, que parece que foi vendido para o Flamengo agora, apareceu no Guianese. Então, vendo esses mercados mais periféricos também, o Atlético pode montar, sim, um time forte, mesmo com tudo que vem acontecendo. Então, apesar dos erros, não está tudo errado. Acho que o Atlético tem uma base e o Atlético tem todas as condições para fazer um bom ano, começando no difícil torneio de verão, que já é um grande teste para a Dorival Júnior, para os contratados, para o clube em geral. Beleza, rapaziada? Deixem seu comentário, like, dislike, enfim, me xinguem, me elogiem. Mas participem, vamos sempre trocar aqui, porque é algo que me deixa muito feliz, vencendo discussões, discussões saudáveis, obviamente, entre os atleticanos. Eu sempre falei que isso aqui é um lugar para se falar sobre futebol. E vencendo. Agradeço toda a moral que vocês vêm dando, só que agora eu tenho que correr para o trabalho, que já está na hora de ralar, porque esse canal ainda não paga minhas contas. Um dia vai pagar, mas ainda não chegou o momento. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.